6 de setembro galera, hoje com o Mano Veio, Marreco aí por dentro da dialeta, vindo de leste. Nós vamos lá na boia do Tedesco, tem uma criação de tilápia lá, a gente pesca os pintadinhos lá do ladinho, e eu não vejo se a gente consegue pegar uns exemplares hoje pra registrar aí, a beijada tá boa hein? Música 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 Música